Céu Pra onde elas vão, eu não sei, não sei E o vento que fala nas folhas, contando as histórias que são de ninguém Mas que são minhas e de você também Ah, Dindy Se soubesse isso bem que eu te quero, o mundo seria Dindy Tudo Dindy, lindo Dindy Ah, Dindy Se um dia você for embora, me leva contigo Dindy, fica Dindy, olha Dindy As águas deste rio, pra onde vão, eu não sei Dindy, a minha vida inteira Esperei, esperei Por você, Dindy Que a coisa mais linda que existe Você não existe, Dindy Deixa, Dindy, que eu te adore Dindy, que eu te adorei As águas deste rio, pra onde vão, eu não sei A minha vida inteira, a minha vida inteira Deixa, Dindy, deixa, Dindy Deixa, Dindy, que eu te adore, Dindy A coisa mais linda que existe, Dindy A coisa mais linda que existe, Dindy A coisa mais linda que existe, Dindy